Olá, olá pessoal, sejam todos, muito bem-vindos a esta live aqui às 7h50 da manhã, mais 7h54, atrasamos 4 minutos, ninguém vai morrer por conta disso, na verdade, então cá estamos nós, vamos ver quem está acordado nessa madrugada linda de meu Deus, 7h50 da madrugada, minha querida Carla Lucena, vamos dar um tempinho aqui só para esperar o pessoal chegar, tá certo? O som está bom, o vídeo está bom, eu não, eu vejo vocês, eu não sabia nem como era a luz aqui nesse quarto, essa hora da manhã, mas eu acho que está de boa, né? Minha querida Verônica, cheiro grande, Verônica, deixa eu ver aqui, 135, rapaz, eu apostei que ia ter umas 130 pessoas aqui nessa hora, mas vamos embora, né? Só esperar um pouquinho, vocês sabem que o tema da live de hoje é um tema, assim, todo mundo já passou por ele, quem aqui nunca tentou dar um conselho e frustrou-se ao dar o conselho? Quem aqui nunca recebeu o conselho e se sentiu invadido pelo conselho? Minha querida Yara, cheiro grande, Yara, são que horas por aí, Yara? Quem nunca se sentiu invadido pelo conselho? Quem nunca tentou ajudar e depois a pessoa veio e se voltou contra a ajuda que ela deu? Quem nunca passou por situações desse tipo relacionadas à tentativa de ajudar alguém? Bem, eu acredito que a maioria de nós, né? Esse é o tipo do assunto que a maioria das pessoas tanto foi carrasco quanto foi vítima. Essa é a questão do conselho, não é verdade? Então, vamos lá, a Franciva tem 5 minutos antes de começar o trabalho. Pensando direitinho, eu quis fazer essa live, assim, não vamos fazer uma live de 30, 40 minutos, vamos fazer uma coisa mais breve, então sem mais delongas, vamos lá. Olha só, pessoal, como em tudo na vida, como em absolutamente tudo na vida, a diferença entre um bom conselho e um desastre está na intenção e na execução da coisa, certo? Então, nós temos aí duas modalidades para falar, tanto a intenção quanto a execução. A coisa da intenção, ela é um dos aspectos mais importantes de qualquer ação que a gente vai fazer. E a intenção, no final das contas, é a modalidade que Deus usa para julgar os atos que a gente faz. Quantas vezes nós não estamos ali lendo o Evangelho e temos passagens como, por exemplo, a viúva que deposita duas moedinhas em contraponto às pessoas que deixam grandes tesouros. E aí, você julgando externamente, você veria que aqueles que deixam grandes tesouros, como esmola no templo, ajudam mais o templo. E aí, Cristo olha para a viúva e diz, aquela viúva, na verdade, ela deu mais esmola do que todo mundo aqui. A intenção dela era reta. E ela deu apenas aquilo que ela tinha, ela não tinha mais nada. Ela deu o que ela tinha e aquela intenção pura e reta do coração dela de sacrificar-se valeu mais do que todos os tesouros que eram derramados. A famosíssima passagem dos fariseus, Ele até diz, eles que fazem essas coisas para serem vistos, Bem, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, qual a recompensa que eles querem? Ser vistos. Foram vistos? Beleza, fechou a conta. Sua recompensa é essa. Não vai ter nenhuma outra recompensa. Então, essa coisa da intenção, da pureza da intenção, é um dos aspectos mais relevantes para tudo que a gente vai fazer. É claro que só ele não basta. Só ele não basta, mas ele é um dos aspectos. E o que tem a ver a reta intenção com o conselho? Tem a ver o seguinte, é necessário nós termos uma certa consciência da nossa intenção ao dar o conselho. Esse é um primeiro ponto. Da retidão do coração ao dar um conselho. Por quê, minha gente? Nós nos julgamos bonzinhos demais. Então, a gente sempre julga que quando está dando o conselho, está dando com a melhor das intenções. Então, se a pessoa do outro lado olha para o nosso conselho e manda o nosso conselho às favas, achando que tem alguma coisa errada nele no que a gente diz, às vezes, meu Deus do céu, a pessoa se senta ofendidíssimo. Meu Deus! Eu fui lá com o coração na mão, com tanta bondade e gentileza do meu coração amantíssimo, docíssimo, do meu coração repleto de glórias e de enlevos celestiais. Fui dar o conselho àquela pessoa e ela rejeitou o meu conselho e viu maldade no meu conselho. Esse é o movimento que a gente tem. Só que isso é errado, entendeu? Por que isso é errado? Porque nem sempre o nosso conselho vai sair com toda essa pureza de coração. Nem sempre o nosso conselho vai sair com toda essa retidão. Por que o nosso conselho nem sempre vai sair com retidão e com pureza de coração? Por um motivo muito simples. Nós, na maioria das vezes, não somos retos ou puros. Então, nada mais natural e óbvio que muitas vezes essa nossa atitude de conselho também venha manchada com uma certa falta de retidão e uma certa falta de pureza. Isso pode acontecer muitíssimo. Quer dizer, nós temos que ter uma saudável desconfiança das nossas intenções. uma saudável desconfiança da nossa retidão interior. Não é uma paranoia de achar que você não vai dar conselho mais nunca porque, afinal de contas, você pode errar. Não, não é isso. Mas é ter essa desconfiança salutar de que, assim, cara, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. Eu não sou tão puro quanto eu acho que eu sou. Eu não sou tão maravilhoso quanto eu acho que eu sou. Então, as minhas intenções não necessariamente são tão retas e puras assim. E quando é que eu vejo que uma intenção de conselho não é reta ou pura? Veja, e aqui vai um recado para todos os meus queridos coléricos e sanguíneos de coração, né? Quando todos os temperamentos mais quentes que é o seguinte. Tem pessoas, sobretudo os coléricos, eles têm isso porque os coléricos, eles têm um apurado senso de justiça. Então, o senso de justiça faz com que eles queiram consertar as coisas que, de fato, vêm errado. O problema é que o senso de justiça ele geralmente vem manchado de uma soberba de achar que você é o portador da justiça universal. Perceba. Não estou dizendo que a coisa lá está certa. Mas você vê a situação. Você vê que tem alguma coisa errada na situação. Especialmente os coléricos, certo? Especialmente os coléricos. Mas isso vale para todo mundo. Porque a soberba é universalmente distribuída entre todos os mortais e os imortais também porque os demônios são soberbos. Mas a soberba é um negócio fartamente distribuído entre as criaturas. Está ok? Então, beleza. Só que os coléricos apresentam isso de uma maneira mais clara no temperamento deles. Então, o que é que a nossa soberba faz? A gente vê a injustiça. A gente vê o erro e nós tomamos a posição de flagelo universal. Quer dizer, eu vi aquele erro e eu serei o responsável por consertar aquilo. E se eu não consertar aquilo, o mundo entrará em colapso, o universo se desmanchará, aquela pessoa jamais terá felicidade na vida enquanto eu não colocar a mão naquela situação, enquanto eu não tomar as rédeas daquela situação, enquanto eu não ajustá-la conforme eu acho que ela deve ser ajustada. Vocês percebem que existe um grave erro aí? Um grave erro aí? Isso não é caridade. Isso é soberba. Soberba. Certo? Que é para todo mundo. Eu sou soberbo, vocês são soberbos. Todo mundo é soberbo. A soberba, ela é a fonte de todos os vícios. Então, nós temos essa tendência. Certo? Algumas pessoas mais pela educação que tiveram, pelas situações que passaram, né? Por sua própria biografia. Outras pessoas mais pela questão do temperamento mesmo, que é essa questão mineral de como o mundo lhe bate, a primeira reação diante do mundo, sobretudo colérico, e são assim. Mas a gente tem essa tendência. Então, veja, quando nós, quando nós vamos dar um conselho com essa intenção de que se você não aconselhar a pessoa, o mundo vai se acabar, e você, você especialmente, é o flagelo universal que consertará as injustiças ao seu redor, existem grandes chances de mesmo o conselho materialmente, estando adequado, ele ser falado da maneira inadequada, ele ser introduzido da maneira inadequada. Existem grandes chances. Todas elas vão acontecer sempre, não. Mas existem grandes chances. Existem grandes chances também do conselho até servir para o outro, mas ele ser uma destruição para a sua alma. Porque tem isso, né? Não é porque Deus permite que nossas ações causem bons resultados, que necessariamente elas são boas. Muitas vezes, Deus tira o bem das situações que a gente provoca, apesar da gente, porque Ele quer fazer o bem mesmo. Mas aquilo termina nos provocando um mal pessoal. Entende? Então, às vezes, aquele conselho que a pessoa deu, que consertou a pessoa, o outro, né? A pessoa deu um conselho, consertou o outro, mas a soberba envolvida naquele ato e naquela intenção do conselho, foi prejudicial para a alma de quem estava dando o conselho. Entende? Deus pode ter transformado aquilo e por misericórdia ter feito aquilo servir para a pessoa que você está aconselhando. Mas aquilo lhe envenenou um pouco. Por quê? Porque ele foi dado com essa natureza soberba. Isso acontece muitíssimo. Isso acontece muitíssimo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Espera aí. Está partindo de quê? Qual a intenção que eu estou fazendo isso? Eu estou com essa intenção? Uma outra característica do conselho que brota da soberba é quando a pessoa dá o conselho e você fica mortalmente ofendido quando o outro não segue o seu conselho. Quer dizer, você não está na posição de conselheiro. Você está na posição de chefe de polícia. Você tem que dar o conselho com poder de polícia. Quer dizer, o cara é conselheiro. O nome já está dizendo. É conselheiro. O conselheiro não é vinculativo. O conselho não vincula. A natureza do conselho é ser dado e ele é ponderado pelo outro e o outro que recebeu o conselho ele vai dizer se vai agir ou não. Mas você dá o conselho e você fica louco da vida às vezes quando a pessoa não segue o conselho que você deu. Quer dizer, você não está querendo dar o conselho. Você está querendo controlar a vida do cara. Entendeu? Você está querendo que o seu conselho seja a medida da vida da pessoa. E aí? Como é que fica? Vocês entendem? Tem brigas e brigas e brigas que surgem do fato da pessoa não aceitar o conselho do outro. Sim, mas foi um conselho. Quer dizer, a posição de conselheiro é uma posição humilde. Esse é o ponto. A posição de conselheiro é uma posição de humildade na maioria dos casos. Entende? Só você ter essa postura já evita muitos erros. Só ter essa postura já evita muitos erros. Então, vamos pegar, vamos fazer aqui um exercício retroativo dos conselhos que nós demos e a natureza deles. A outra coisa tem relação com a execução do conselho. Veja, não importa dizer a verdade apenas, importa dizer a verdade da maneira adequada. Eu aprendi isso da maneira mais dura possível. A Yara disse assim, fica triste, né? Veja, Yara, tem uma diferença entre você ficar triste porque você quer o bem da pessoa e você percebe o mal que ela está fazendo com ela mesmo, por exemplo. Isso é um ato de amor, isso é um ato de caridade. Caramba, rapaz, fulano poderia ter feito dessa maneira e ia dar melhor. Que triste. Mas eu vou ficar por aqui, vou rezar por ele, se ele precisar de outro conselho eu dou. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a pessoa sentir a recusa do conselho como ofensa pessoal. São coisas, são naturezas distintas. Você sentir a recusa do conselho como ofensa pessoal. A pessoa fica intrigada porque o outro não seguiu o conselho. A pessoa briga mortalmente porque o outro não seguiu o conselho. Entende? São coisas distintas. Então, como eu ia falando, não importa só dizer a verdade, importa dizer a verdade da maneira adequada. Eu aprendi isso a duras, duras, duras penas. Porque eu tinha um negócio que muita gente tem de assim, não, mas eu estou certo. se eu estou certo, a pessoa não pode se sentir ofendida por nada do que eu disser, porque eu estou certo. E se ela se sentir ofendida, o problema é dela. Não, 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 não. Não é assim que funciona. Você não é uma criança, você não é um adolescente inconsequente, você é um adulto. Adultos entendem que a relação com outro adulto tem que ser feita num nível respeitoso. isso significa dizer que importa não só o conteúdo do que você fala, mas a adequação do que você diz ao que você fala. Importa a forma com que você leva esse conteúdo. Importa a forma. Então, se a pessoa também está lá se sentindo ofendida porque falou de uma maneira grosseira e o outro se fechou a maneira como você falou, mas também fulano, a pessoa está lá, diz as coisas e ele não aceita porque fica sim, meu filho, mas como você falou? Como você falou? Ah, mas eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Não, você é chato, você é inadequado, você é grosseiro, você é arrogante, você é soberbo, você é entrão, você é inconveniente, nada disso é virtude, nada disso são coisas boas. E a gente está o tempo todo caminhando na beirinha do abismo, por quê? Porque a nossa natureza decaída arrasta a gente para isso. Então, para o cara ser soberbo, para o cara ser inadequado, para o cara ser entrão, para o cara, é um passo, entendeu? Para todo mundo que está aqui, é um passo. Se não estiver na vigilância, é um passo. Entendem? Então, assim, importa também o modo como a coisa é dita. Isso na internet, veja, é claro que existe a coisa do cancelamento, é claro que existe a coisa da incompreensão básica, porque eu estou aqui com 450 pessoas. É óbvio que algumas dessas pessoas vão se incomodar até com o tom que eu estou falando, vão se incomodar com os exemplos que eu estou dando. Eu não vou ter como, de fato, falar privadamente, adequar meu discurso à personalidade de 450 pessoas numa live desse tipo, num formato desse tipo, é uma impossibilidade. Então, essa coisa da internet meio que dá um treino a gente, sabe? porque no final nem tudo é mimimi. Entendeu? Nem tudo é mimimi, nem tudo é... Não. Às vezes você passa a dar conta mesmo. Às vezes aquela coisa poderia ter sido dita de uma maneira diferente. Então, o cara vai meio que estar aqui desse lado, vai meio que sendo treinado e vai vendo que importa muito o tom e a maneira com que você fala. Isso é uma lição que eu vim aprendendo de pancada, assim, de pancada de um lado, pancada de outro, pancada de um lado, de outro. E não que tenha me prejudicado, mas a pessoa veio e disse um negócio pra mim, falei, pera, aquilo que você falou eu entendi, mas pô, tu devia ter dito desse jeito. E às vezes eu olho para ele e digo, é, tem sentido então? Não, não tem sentido. É porque a pessoa, né, enfim, ela estava mais sensível naquele dia e achou que eu fui muito grosseiro. Pode acontecer. Mas às vezes tem sentido, entendeu? Às vezes, é, realmente, eu poderia ter falado de outra forma. aconteceu dezenas de vezes, dezenas de vezes. E aí na próxima você tenta adequar. A pergunta é, minha gente, quantos conselhos cuja intenção era reta foram perdidos porque a forma foi inadequada? Quantas vezes a gente se ofendeu porque a forma foi inadequada? Ou a gente causou ofensa porque a forma foi inadequada? Entende? um conselho, e aqui é um ponto, um conselho não é um cabo de guerra. Quem dá conselho como se estivesse num cabo de guerra não está aconselhando. Está procurando o gozo da vitória. É isso. Quem dá conselho achando que está num cabo de guerra não está aconselhando. Está procurando o gozo de vencer. E se você procura apenas o gozo da vitória, vai chegar um momento em que seu conselho vai ser completamente inadequado porque vai entrar em conflito o seu gozo pessoal de fazer o seu conselho prevalecer e a necessidade da pessoa que você está aconselhando. Entendeu? E a necessidade da pessoa que você está aconselhando. Se você entra com a ideia de assim o meu conselho é o melhor do mundo e se ele não seguir o mundo inteiro acabará e se ele não seguir ele é uma péssima pessoa e se ele não seguir ele é um filho da puta cara você não está dando conselho você está entrando num cabo de guerra. Conselho não é cabo de guerra. Conselho é um ato de caridade. Conselho é um ato de caridade. Então assim no final isso é muito curioso qual é o limite do conselho que eu coloquei lá uma chamada meio como é que se diz meio sensacionalista qual o limite do conselho? O limite do conselho é a caridade o limite do conselho é o amor que você está empregando naquele negócio é o amor muitos conselhos vocês viram aí um cara falando que ficava aconselhando um amigo dele a castidade mas é porque ele ficava com inveja que as negas queriam pegar o cabo as negas queriam o cabinho lá e ele ficava vendo aquilo e queria que as meninas gostasse dele mas só gostava do cara e ele tinha inveja e ficava aconselhando o cara veja isso não brota do amor não é um conselho que brota da caridade entendeu? Um conselho em que você fica ofendidíssimo porque a pessoa não seguiu o seu conselho não brota da caridade você pode até a caridade permite que você fique triste como a Miara falou aí você olha a situação e diga putz velho eu não queria que isso tivesse acontecido eu sabia que isso ia acontecer que coisa ruim não deveria ter acontecido não deveria ter acontecido você pode realmente sentir essa tristeza essa tristeza brota do amor essa tristeza brota da importância que você dá àquela pessoa que você quer você quer vê-la bem e aí você senta essa tristeza tudo bem beleza isso é uma coisa show de bola você está na caridade você está fazendo isso por amor mas não é bem assim que acontece sempre não às vezes o cara não fica triste porque deu errado para o outro você fica triste porque o outro não aceitou o que você disse velho isso é muita loucura a gente é muito doido para para pensar a gente é muito doido entendeu? a natureza decaída faz a gente fazer coisas muito ridículas que quando o cara coloca quando o cara coloca as claras escreve o negócio meu Deus do céu que situação ridícula é exato a situação é ridícula mesmo a nossa natureza decaída chama a gente para o ridículo entendeu? então peguemos peguemos por exemplo nosso senhor aconselhando Deus Deus nos aconselha Deus se entristece quando a gente não segue o conselho mas Deus não fica putinho e ofendidinho porque a gente não seguiu vocês entendem? Deus altíssimo criador do céu e da terra conhecedor de todas as coisas o supremo conselheiro porque tudo sabe não fica ofendidinho quando o outro não segue o seu conselho ele fica triste no sentido de que ele quer o bem mais do que todo mundo quer o seu próprio bem inclusive então o bom Deus se entristece diante da recusa do homem de aceitar o bem que ele oferece mas ele não fica putinho porque o cara não aceitou o conselho agora se Deus se Deus age assim minha gente e nós percebam 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 o ridículo que a soberba nos coloca percebam o ridículo que a soberba nos faz passar entende? então é bom aconselhar é bom é justo é necessário é belo e moral santo recto e perfeito mas a gente tem que aconselhar baseado na caridade baseado no amor você só dá um conselho para o bem e o conselho é dado para o bem do outro quer dizer qual seria a perfeição do conselho? a perfeição do conselho é quando você sabe que o que a outra pessoa vai fazer é um negócio que você não gostaria mas você sabe que aquilo é necessário e é bom para ela e aí às vezes até aquilo que ela precisa fazer vai lhe ferir assim mas você diz fulano ó deixa eu te dizer assim faz isso e isso e isso às vezes o coração está sangrando porque você sabe que quando ela fizer aquilo vai doer em você mas você sabe que aquilo é o melhor conselho nesse momento nós temos a perfeição do negócio uma das perfeições é claro mas é quando você faz o bem e você próprio sangra por oferecer o bem isso é isso é a caridade isso é a caridade vamos lá umas perguntinhas aqui conselhos só se nos pedirem veja esse tipo de coisa não tem tanta regrinha não sabe tem alguns princípios qual o princípio básico um princípio básico da caridade é você reconhecer o outro como ele é e o outro é uma pessoa adulta o outro é uma pessoa que tem sua própria biografia o outro é uma pessoa que tem seu próprio jeito de transitar no mundo seu próprio jeito de resolver situações e que não necessariamente esses modos eles são errados não necessariamente às vezes são mas não necessariamente são então um dos atos de amor e de caridade é você desvincular o seu jeito de ver o mundo de transitar no mundo de resolver as coisas no mundo com o jeito do outro ver transitar e resolver as coisas no mundo então o primeiro ato de amor é perceber que você e a outra pessoa são pessoas distintas e que está tudo bem nisso certo? esse é um primeiro ato de caridade então esse é o primeiro ponto vai acontecer de às vezes você gosta do fulano o fulano não pediu seu conselho mas você percebe uma determinada situação e você diz fulaninho ó eu sei que tu não me pediu o conselho eu realmente sei mas deixa eu conversar um negócio aqui com você tente me escutar de coração aberto que eu estou aqui de coração aberto também não estou querendo ser o mal não nem estou querendo ser entrão na sua vida não estou desrespeitando a sua biografia não estou desrespeitando a sua história não desrespeitando o seu caminho no mundo certo? mas ó talvez aquela situação pudesse ser vista dessa e dessa maneira encerrado o conselho show de bola encerrou sua participação entendeu? isso pode acontecer mas via de regra é interessante você dar conselho quando você é pedido para dar conselho porque todo conselho ele é uma participação na vida do outro todo conselho ele é uma participação na intimidade de alguma maneira é claro há níveis disso né? há vários níveis você está numa mesa conversando com várias pessoas alguém diz uma situação e pergunta o que você acha aquele seu comentário pode ser tomado como um conselho né? então você está ali faz um comentário às vezes genérico às vezes tratando o assunto da mesa então aquilo pode ser entendido como um conselho pelo outro alguém pode tomar aquilo e dizer caramba é mesmo esse picho tem razão nesse negócio eu vou fazer tal coisa mas via de regra como o conselho é um ato de entrar na intimidade é bom que ele seja dado quando você é requisitado a entrar na intimidade do outro entendeu? então não tem uma regra para isso mas é bom que por princípio o conselho só seja dado quando for pedido ou então quando a situação chega num nível grave que você vê que se talvez você não colocar aquela luz naquele ponto a coisa degringole isso pode acontecer também né? e aí você dá o conselho e se afasta de boa né? ou então alguém que você já tem essa intimidade você já está na vida do outro quer dizer você está lá marido e mulher as situações pelo amor de Deus você vai ter certos pudores em aconselhar a sua esposa você vai ter certos pudores em aconselhar seu namorado sua noiva não você já está na intimidade da pessoa e mesmo assim tem um conjunto ali da vida do outro que ainda não está exposto então se você for tocar nesse conjunto mesmo você sendo esposo mesmo você sendo noivo namorado você sendo irmão você sendo mãe e filho você tem que tomar cuidado porque é aquele núcleo de intimidade se a pessoa vem pedir conselho mas eu não estou preparada para tal você diz fulano eu não sei ter aconselhado isso não eu posso ficar do seu lado para o que acontecer daqui para frente mas eu não sei dizer não pronto simples assim porque é que você tem que ser o sábio conselheiro está entendendo? você vê o mecanismo qual é? às vezes veja minha gente às vezes a pessoa simplesmente não tem como ajudar às vezes o cara simplesmente não tem como ajudar entendeu? não tem como e às vezes às vezes a única maneira de ajudar é não aconselhando ainda tem esse fator às vezes a única maneira de ajudar é não aconselhando veja tem certas situações e aprendam isso de uma vez por todas há certas situações que você só pode ajudar de longe e quanto mais longe você estiver mais ajuda você é capaz de oferecer isso acontece muitíssimo em situações de família sabe em que você está tão mergulhado naquele bolo ali de coisas que você tenta resolver mas é como se fosse um balde de caranguejos em que você tenta levantar a pata e os outros caranguejos tocam na sua pata e você não consegue resolver a coisa há certas pessoas há certas situações que só podem ser ajudadas de longe é necessário uma certa dose de sabedoria para você perceber isso entendeu e não se sentir culpado da sua impotência de ajudar porque veja sentir-se culpado da impotência de ajudar já é um movimento de soberba meu Deus eu não posso ajudar certo e qual a coisa de extraordinária nisso quer dizer você é onipotente ou então você é um serafim um arcanjo você é o que? um anjo um anjo majestoso nos píncaros celestiais e você está ofendido porque não pode ajudar não, às vezes a pessoa não pode quer dizer não tem nada mais natural do que a impotência humana se a gente for falar do conjunto de coisas que não podemos fazer meu Deus é uma lista infinita é uma lista infinita então a impotência humana é parte da natureza humana não tem nada de errado no fato de você em determinadas situações não conseguir ajudar porque a gente não consegue muita coisa a gente não consegue muita coisa você fica triste é claro eu gostaria mas não consigo não vai dar de perto eu não tenho como ajudar eu tenho que ficar mais de longe então também não tem problema nenhum nessa situação tá certo pois bem pessoal é isto eu espero que a live tenha tido efeito a gente falou aqui de duas coisas a intenção do coração no conselho e a maneira de executar o conselho a gente falou também uma coisa que eu considero muito importante vê se você está aconselhando ou se você está entrando num cabo de guerra lembre-se conselho não é cabo de guerra se você se sente insultado porque você perdeu a batalha do conselho então você não estava amando o outro você estava amando a si próprio foi um movimento de amor próprio disfarçado de conselho então não caiamos nessa pataquada tá certo e também a gente não deve cair na pataquada e na loucura de achar que o fato do nosso conteúdo ser verdadeiro verdadeiro elimina o cuidado que a gente tem que ter com a forma não elimina de maneira alguma pelo contrário se você tem noção de que de fato seu conteúdo é verdadeiro então você tem que ter mais cuidado ainda com a forma pra que o conteúdo não se perca numa forma errada né se você tem tanta certeza assim que aquilo que você vai dizer é bom então você tem que ter mais cuidado ainda pra que a forma não faça com que aquilo que é bom se perca né então dito isto lembrem-se que estamos aí em lançamento para o aulão da inveja não perca tempo um monte de gente aí falando ah Pedro eu perdi o aulão da preguiça volta o aulão da preguiça você vai abrir a preguiça de novo meu amigo tem um jeito de você não ficar nessa nóia é o seguinte não deixe para comprar depois você vai lá e pega cinquenta e sete reais o preço do uma pizza eu vou dar um aulão pra vocês sobre a natureza espiritual da inveja pelo amor de Deus né assim é tem quatrocentas pessoas aqui é pra todo mundo terminou aqui a live vai lá no link da bio e compra cinquenta e sete reais pix transferência bem de boa deixei acessível pra que todos tenham condição tá certo pra que não tenha desculpa mesmo então vá lá compre lá raízes espirituais da inveja envia os comprovantes pelo direct que eu irei adicionar vocês no perfil exclusivo tá certo para as pessoas que compraram então é isso pessoal lembrem-se raízes espirituais da inveja terminada aqui a live todo mundo vai lá link da bio rapidinho dois minutos e vocês não vão perder o aulão que vai tá muito mas muito muito bom mesmo beleza então é isso cheiro grande fiquem na paz Deus abençoe vocês valeu e aí bom